Gente, estou começando a fazer o meu almoço, vou cozinhar um feijãozinho, a carne já está dourada, estou fazendo uma carne de panela, aqui estou cozinhando uma batata para fazer um nhoque, daqui a pouco vou colocar o arroz, aqui já vou fazer o molho. Aqui está uma refogada, acho que é boa, vou fazer o molho. Agora vou colocar o tomate. Aqui. Aqui. Agora vou colocar um pouco de molho, pronto. Deixa refogar. Fumaça. Tem que fechar essa tampa. Deixa refogar um pouquinho. Aqui está cozinhando a batata. Aqui nessa frigideira, estou quitando o tempero do feijão. Aqui eu vou colocar o temperinho para fazer o arroz. Aqui já estou dourando o meu arrozinho. Não, não. Estou furadinho, mas estou quitando um pouquinho o arroz. Aqui o temperinho também está dourando, porque eu coloquei alho. Aqui já vou colocar o arrozinho. Faço bem pouquinho arroz, porque é só para eu e meu marido. E aí não pode ser não. Queimou o temperinho ali. O arroz já está cozinhando. Aqui eu fiz a pasta de alho e sal. Já temperei o queijão. Agora é só esperar engrossar. Vai deixar engrossar bem. Eu gosto de feijão bem grosso, gente. Coloquei alho e sal. Já dourei também um pouco de alho. Junto com a cebola, pimentão. Já coloquei o tempero verde. Eu não gosto de pimenta. Gente, olha como é que eu faço o meu nhoque. Coloco a massa na nhoqueira. E vou apertando. E o nhoque vai caindo. Vou cortando ele. Ó, essa nhoqueira aqui, ó. Tá vendo? Aí aperta, ó. E o nhoque, ó. Apertou. Coloca a massa, faz a massa, não faz muito dura. E aí vai colocando, ó. Apertou. Muito bom. Ó, o nhoque já está cozido. Agora é só tirar. Ó. Ó. Ó o nhoque. Fica uma delícia, gente. Mesma maneira de fazer o nhoque, só que na vez de você ficar ali cortando, colocando farinha, aquela trabalheira que dá, isso aqui é muito prático. Ó. Você corta ali. Ó. 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 Gente, minha comidinha hoje é bem simples. Porque eu viajei ontem e hoje eu ainda estou cansada. A arrumação que tive que fazer na casa, guardando as coisas da viagem. E hoje meu almoço vai ser aqui, ó. Na minha mesa da sala de jantar. Beijos. Obrigada por assistir o vídeo. E até a próxima.